E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é André e vai começar mais um Viva News. Pessoal, antes de irmos para a notícia, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pessoal, nesta semana, o console Atari VCS 800 entrou em pré-venda em lojas nos Estados Unidos. O preço de US$ 399, o equivalente a cerca de R$ 2.146, chamou a atenção de fãs de videogames do mundo inteiro. O Atari VCS 800 promete entregar um hardware moderno que roda jogos clássicos da Atari. Para comparação, o valor de US$ 399 supera os preços norte-americanos de consoles como Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Inspirado no Atari 2600, o novo console oferece 8 GB de RAM, GPU com AMD Ryzen e APU com AMD Riven Hit 2. O hardware também é compatível com redes Wi-Fi e Bluetooth. O bundle VCS 800 inclui 100 jogos clássicos de consoles e arcades da Atari, além de um controle sem fio com a versão moderna de joystick original. Será possível comprar outros games da Atari por meio de uma loja digital e transmitir partidas em até 4K de resolução em até 60 quadros por segundo. Além disso, o Atari VCS 800 possui um modo PC, em que o jogador pode instalar o sistema operacional que desejar e usar o console como um mini PC. De acordo com o site oficial, será possível usar a plataforma para jogar outros games e aplicativos de PC. O Atari VCS 800 será lançado nos Estados Unidos em 14 de dezembro. As lojas estão oferecendo US$ 10 de desconto por tempo limitado, o que reduz o preço para US$ 389. Pessoal, não há informações sobre a chegada do console no Brasil. E aí pessoal, o que vocês acharam do Atari VCS 800, além do seu preço salgado? Comente, deixe a sua opinião, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva Anisa ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.